Daniela Beiruti manda indireta para Eliana após Celso Portioli simplesmente explodir, gente. Pois é, olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, hein? Canal este que atualiza vocês aí sobre absolutamente tudo que anda acontecendo no mundo dos famosos e também da televisão. Eu já quero saber o seu comentário se foi ou não uma indireta. A gente vai falar da audiência do Celso Portioli já já, mas assim, só resumindo para vocês entenderem, e eu quero saber o seu comentário, aproveita e já deixa o seu dedo no like aí para me ajudar. Custa nada, né? Clica aí no like. Seguinte, gente, a Daniela Beiruti simplesmente fez um stories compartilhando a audiência do Celso Portioli. Estava comemorando, porque de fato o Celso deu mais audiência que todos os programas da Eliana. Ela publicou esse stories aqui. Compartilhou uma matéria do portal na telinha em que a chamada diz Em primeiro programa mais longo, Domingo Legal marca mais audiência que Eliana em 2024. É um stories que ela não diz nada e compartilha a tela ali do portal. Bom, obviamente esse assunto foi parar nas redes sociais. Muitas pessoas, e eu quero saber o seu comentário. Vocês enxergam como uma indireta para Eliana? O que vocês acham? Eu confesso que eu enxergo. Dani, se não foi, a Daniela respondeu, vou mostrar para vocês. Se não foi uma indireta, eu acho que precisa deixar muito claro isso. Porque ela é uma pessoa pública, ela abre brecha, na minha opinião, e que pode abrir para outras interpretações, quando ela não deixa muito claro. E dadas as circunstâncias, a gente sabe o que vem acontecendo. A gente soube aí o que rolou nos bastidores da saída da Eliana, pedido de perdão, em nome da família Bravanel, cartinha para a Eliana. Já não é uma coisa assim que está na amizade. E ainda a Daniela, uma CEO de uma emissora, compartilhando, comemorando. Tudo bem, ela está comemorando, não vejo nada de mais. Mas uma manchete que envolve o nome da ex-contratada, que não pode nem ser citada no Fofocalizando, eu acho que, né, bum, alguma coisa acontece. Talvez, de fato, não tenha sido a intenção da Daniela mandar uma indireta para a Eliana. Mas, para bom entendedor, também meia palavra basta, sabe? Ela abre brecha e abre, dá pano para a manga para grandes interpretações. Eu quero saber o seu comentário, o que vocês acham, tá? Porque nas redes sociais, muita, mas muita gente enxergou isso como uma indireta. A Dani já ficou sabendo da polêmica e se pronunciou, tá? Lá nos comentários do Showcase, ela respondeu. Inclusive, deixa eu ver os comentários aqui. É que aqui eu não vou colocar no celular, mas eu coloco aqui no meu celular só para a gente ver. Olha só, o que as pessoas estão respondendo sobre o comentário da Dani, viu? Não vi nada de deboche, você não deixava a Eliana se desenvolver. O programa era chato e a culpa não era dela, era sua. Você está mandando indireta sim. Eliana se livrou de você. Tá vendo? Eu acho que a Daniela acaba abrindo brecha para que as pessoas tenham o direito de interpretação. E tem mesmo, tá? Quando ela não deixa muito claro, eu acho que as pessoas podem interpretar aí de fato. Talvez o resultado aqui seria ela mesmo escrever ali no post, né? E não ficar compartilhando ali um título que de fato é comparativo. Bom, de qualquer forma, ela está aí no olho do furacão, a Daniela. Essa semana ela também já esteve envolvida quando o Celso Portioli fez aquele vídeo descendo as escadas ali do vídeo, imitando a Eliana, né? A Daniela compartilhou, compartilhou do Ratinho, compartilhou do Cesar Filho e também as pessoas viram com maus olhos aquela situação ali. Não gostaram não. E eu acho, já disse isso e repito. Na minha opinião, gente, não é uma atitude de CEO de emissora de TV ficar compartilhando, ficar em páginas de fofoca, ficar, sabe? Tudo bem ela comemorar. Eu acho legal, a emissora dela, acho que nós temos que comemorar qualquer conquista. Beleza. Celso Portioli arrebentou. Já vou falar a audiência para vocês. Mas tem que tomar o cuidado. Dadas as circunstâncias envolvendo o nome de Eliana, envolvendo toda essa polêmica, Eliana precisa ter o cuidado, precisa zelar pela imagem dela, pela imagem do SBT. Então escreve. Celso Portioli copia o texto, apaga a parte da Eliana, escreve. Ia fazer tanto efeito quanto. Mas não. Abre brecha. E não é a primeira vez, né? Então, na minha opinião, acho que é muito feio para uma CEO, para a pessoa que está lá em cima, ficar em páginas de fofoca. Não gostaria de estar noticiando isso aqui sobre Daniela Beirut. Juro para vocês. Vocês não veem o CEO da Globo envolvido em escândalos. Vocês veem? Em páginas de fofoca? Da Record. Também lá são os bispos. A gente não vê. Da Bunch também a gente não vê. O mais ou menos que a gente vê é o Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV, quando é envolvido ali com política também. Agora aqui no SBT está realmente um pouquinho difícil de defender. Bom, mas falando em audiência agora para vocês, já vai clicando nesse like se você não clicou. Me ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus, vai. E já responde. Foi ou não indireta? Em números consolidados, aí uma prévia, o Celso Portioli de fato mandou super bem, tá? Durante todo o seu horário de exibição, das 11h15 da manhã até as 6h15 da tarde, o Celso registrou uma média geral de 7,5 com picos de 9,6. É um pico muito alto. No comparativo no horário em que Eliana deveria estar no ar e que o programa ainda estava, ele registrou uma média de 7,5 também e sendo superior à maior audiência de Eliana no ano de 2024, que foi o registro no dia 26 de maio de 2024 com 7,4. Então, assim, de fato, Celso Portioli deu mais audiência que o maior programa da Eliana neste ano. Bom, tiveram estratégias também para isso. Eu acho que eles acertaram ali com algumas coisas. A entrevista com a Cariúcha eles deixaram justamente para quando a Eliana estivesse no ar. Foi uma entrevista que todo mundo queria ver. A Cariúcha foi o assunto da semana, uma entrevista exclusiva, ao vivo. Tinha lá o telegrama também com a Cariúcha. Então, assim, chamou a atenção. Foi uma tacada, foi uma estratégia super bem bolada. Parabéns. Os games, eu gostei, mas tem muito game, né? E eu fiquei pensando, será que vai ter fôlego para 100? Vai ser todo final de semana essa quantidade de game? Porque, assim, gente, aí falam que os games são diferentes, passam repartos lá. Mas, assim, game por game é game, sabe? Então, eu, de fato, fiquei com o pezinho atrás, assim. Mas foi bem. Vamos comemorar hoje. Vamos deixar os próximos quadros, uma viagem, um táxi do Gugu, um táxi do Celso Portioli, sei lá, para os próximos finais de semana, né? Bom, mas eu quero saber os comentários de vocês. O que vocês acham aí, assistiram? Celso Portioli, foi ou não uma indireta? O que vocês acharam também dessa resposta aqui de Daniela Beirute falando, ô, encrenca, o povo ama uma encrenca. Só estou comemorando um domingo de sucesso. O título não foi meu e sim do portal, na telinha, disse aqui, Daniela Beirute. Bom, deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau!